Vai rapaziada, vou dar uma dica para vocês aí de uma isca que não pode faltar na sua maleta nunca Camarão doido, tá vendo aí? Peixe já me levaram duas, comprei mais uma Bom, tira peixe de onde não tem Pensa numa isca maneira Pra você matar roubalim, tucunaré, xererete, xarel, parte de tudo Eu já peguei até tilápia Com camarão doido É incrível Olha aqui, olha que top Essa aqui, se eu não me engano, ela tem de 7 a 8 centímetros Não me recordo, mas ela é maior que as outras que eu tinha Linda, essa cor aqui, melhor que tem Top, tá aí Quer fazer uma pescaria promissora, usa camarão 2 Aí outra dica também aqui Tem essa isca também, Nelson Nakamura Muito peixe, pega muito peixe também, muito peixe Essa mesma coloração aqui também Agarrou aqui o saquinho Mesma coloração Ela tem esse cucurutezinho aqui A hora que ela boia, você bate Ela vai dando aquela chacoalhada na água Inresistível pra bater nas galhadas Próximo às pedras Excelente Tá aí, olha Camarão doido Bora plus Resultado garantido Vai por mim Valeu Forte abraço aí Dica rápida Fica com Deus Tchau 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 Tchau